Opa! Beleza, chefe! Boa tarde! Fala, fala, irmão! Valeu! Sapliça aí dos carinhas, ó, mané! Puta que pariu! Coração vai na boca, filho! É mais pelo pneu careca mesmo! Com certeza ele vai arrumar um caúco com o pneu careca! Nossa, o carinha da moto é chato pra caralho! Puta que pariu! Mas a atividade pode até canetar! A atividade pode canetar o caralho! A atividade é aí, rapaziada! Mas a rua tá aí, né? Caralho! Pensei já que ia rodar! Ahem! Hum! Não, não é? 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 Não, não, não é? Não, não é? Eu tô penando aqui, ó! Pô, se eu tenho a multa que eu vou pagar agora, eu não sei se sabe... Eu só nem preciso... Cara, aquela ali, mano, aquela ali é periculada, cara! Aquela ali nem foi disponível, assim... Não, os outros acham que só porque tem um carro bom, um carro importado, filho... Ha-ha! Pensa não, filho! Os caras vão parar todo mundo! Caralho, bro, né? Que doideira, mano! Ei, viu? É! Filé, filé! Filé, filé, filé! Aí, 27 graus, rapaz, mas vai chover! Não tem jeito mais, não! Rio de Janeiro, agora é só chuva! Agora é só um monte de rafel, né, mano? Ahem! Caralho, mano! Esse daí pode multar, bagulho branco! Puta que pariu! Hoje é dia, mano! É, rapaz, não tem jeito! Vou ter que pagar logo essa multa! Vou trocar os pneus, porque eu tô vendo que... Esse mês aí vai ser chapa quente! Esse mês aí, filho... Esse mês aí, os caras vão arrepiar! Os caras vão arrepiar e não vão ser pouco, não, meu! Vão arrepiar muito! Tô sem agora, meu! Valeu, bom trabalho! Valeu, tô começando, tá foda! Ainda tô sem ainda, meu filho! Tô começando agora, valeu! Obrigado! Tô só chove nessas ruas, mano! O que é isso? Não tocar nada Puta merda O que é isso?